Fui, já longe do medir, e com ternura achou-me, caí no triste voo. Nas jagas com amor pensou, e ao lar dos braços me levou. Se Jesus amou-me, o amor nos come, Ele mesmo restaurou-me a Deus. O Seu sangue restaurou-me a Deus. Sim, bem distante, o Seu lugar no céu. E disse em voz, amante, achei-te, Tu és meu. Jamais senti tão grande amor, como este no meu louco pastor. Se Jesus amou-me, o amor nos come, Ele mesmo restaurou-me a Deus.